Como trocar a senha desse roteador multi-laser de 3 antenas, passo a passo completo, nesse vídeo eu vou te ensinar Pra funcionar tudo certinho, clica aqui em se inscrever no canal Pra quando tiver mais vídeos sobre roteador multi-laser, você vai ser notificado aí na sua casa O primeiro passo com o celular mesmo, não gasta nem computador não Com o celular dá pra fazer tudo e trocar aqui Primeiro tem que acessar o navegador do celular e digitar esse número aqui de endereço IP Geralmente ele pode ter alguma diferença aqui no final Pode ser que o final seja 1.1 Geralmente depende do provedor da configuração dele Mas geralmente é 192.68.1.1 ou 0.1 Aí tem que fazer um teste aí qual que vai entrar no seu Se é 1.1, se é o 0.1 Ou até mesmo 254 dependendo do provedor Pode ser esse número aqui no seu roteador Clicando aqui embaixo em ir Ele vai pedir agora o login e senha se ele estiver conectado Se ainda não estiver conectado Ele vai te pedir o login e senha de mim e de mim Vou até sair aqui dele pra poder te mostrar Assim que clica lá em ir, ele vai te pedir a senha, o login e senha Geralmente é admin e admin que vem de fábrica Aqui embaixo também é admin Mas se estiver trocado você não vai conseguir acessar Que o certo é ter uma senha mais forte que esse admin Pra ninguém acessar e mexer no roteador Mas assim que acessa ele já está aqui na configuração multilaser Se atualizar aqui ele vem na configuração avançada Ou nessa configuração básica Se quiser mexer nessa configuração básica pra trocar só o nome e senha Tá aqui, configuração sem fio E é só digitar seu nome aqui E sua senha Vou digitar aqui o nome Se inscreva no canal Você vai digitando do seu jeito aí Tá, e aqui vai ser a senha aqui embaixo Você coloca uma senha Mais difícil aí pra ninguém descobrir No mínimo 8 caracteres Tá, e aqui embaixo é o 5G, tá vendo? Embaixo é o 2.4 Porque esse roteador aqui ele é dual band Ele tem uma antena pro 5G E duas antenas pro 2.4 GHz Então guardou aí sua senha Aqui embaixo o 5G ele tá até desativado Vou ativar ele aqui Digitar a senha Cliquei em guardar aqui Automaticamente ele vai reiniciar E tá trocado a senha Vai ser só conectar novamente Tá resolvido o problema de como trocar a senha desse roteador multilaser E tá resolvido o problema de como trocar a senha do